E do, você vai bem, vai ver, e do, e vai ver aqui, você vai bem, vai bem, vai Ura, um relaxo e me vir, por um fato de você leva aqui Ura, nossa mãe, minha irmãs, nossa mãe his De e Mata Já temos o tamanho do norte Bom, bom dia a todos, bom dia a todos os Warriors, bom dia a todos, todos, todos. Bom dia, 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 bom Escuela. Acabou. Gautier é uma pergunta disse a faculdade. Acabou. Acabou. Nesseihio de banco. Ela afirma. Agora, nós somos mairi na mão, ingénieure de banca. Não imaginamos, está? Você vai estar agora? Eu não vou estar agora. Você vai estar agora? Eu falando, nós vamos ficar aqui a minha opção, não vai ficar aqui meu tempo. Olha, eu já estamos, mas eu estava ingénieure de banca. Eu tinha uma relação, eu estava na minha relação. Em duas semanas eu estava-vou para mais Em casa estava tão bem, mas o que era Anduron de Londres. Que era Gotyer, minha engenheira de Londres. Ele tinha uma criança que estava criando de um papo. Meu papo! Ele estava criando de um papo! Ele estava criando de um papo na segunda semana. Ele estava criando de um papo na segunda semana. Para mim, ele estava criando de roupas, O que é que é que é uma fibra espelha de lá por cima do gafá. É uma fia agora que é uma mochinha de suave os quadrinhos. Eu sou uma mochinha de baixo porque não tem que ser uma fibra, mas ela é bem que a mochinha de pão à sua boca. Agora ele tem que ir para a sua boca e vai para a sua boca. Eu, eu não sei, mas vamo assim, Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Por isso que você fica retrouvado. Você fica vítima. Seu que você fica jornalista, por isso que você fica retrouvado vítima. Então, a gente vai fazer uma coisa. En qualquer lugar, desolou para vocês. A gente vai cantar a papas na Brazaví. A gente vai cantar a papas. A gente vai cantar a papas na Peu-Noa. A gente vai fazer uma residência de moco. Então, a gente vai te fazer. Ok? Então, a papá, tem essa a ser melhor como a docejo. A gente vai cantar. O que é isso ? Nós conhecemos que os outros, como eles não Royal Kingdoms, Os Irmãos com a o Brasil, Os Irmãos com o Brasil, são coisas tão sépidas, ou eles tinham uma pergunta, e séculobra que nós temos, não precisamos deIncação doreiro, não precisamos deIncação, não precisamos deIncação, não precisamos deIncação, não precisamos deIncação do nosso INCAL Você trabalha, você vai regalar, você trabalha duramente. Você trabalha duramente. Você trabalha duramente. Você trabalha duramente. Você trabalha duramente duramente. Você trabalha duramente duramente. Porque a gente já não fala de Fali, para a página do TikTok. Todos os livros. Todos os livros nessas pessoas. Eles ficam comendo a aula. Eles ficam com a Facebook e Twitter. Eles ficam com a seu link pra Instagram. Eles ficam com as outras pessoas. Eles ficam com essa história do mundo queimam. Eles ficam com a arte da boa, esse trabalho como a o querido Dabolo King, ela é a ideia de dashagem para o Dabolo King. Eles ficam com o estudante da boa. Nesse lugar, ela quanta Cine é a punida. Há caminhamos conosco. O que é o que é o que você se vê que é importante a você? Todos os seus filhos estão no meu pai e a todos os filhos para o pai. Então os filhos estão em uma tripla-tribua. Os filhos estão no meu plano, os filhos estão no seu presente, os filhos estão no seu sofrimento. Obrigado por ter muito obrigado a você que nos soutenam o pai, Obrigado por ter que te relaxar e que te dar as minhas. E então eu vou fazer isso a todo. Então o Grêmio é a FF que ele conseguiu. O Grêmio é a FF que ele conseguiu. parte muito enorme, porque o ING c podes morrer em agrocebo pela sua energia. O que o mundo faz as pessoas superam em agrocebo em agrocebo em agrocebo em agrocebo. Todos os pais para a minha vida ainda, todos os paisחam, ao que eles possam, talvez os pais desag��os, aos pais e elas ficam enfermando em agrocebo. Para que eles nos at Canadá no mundo mesmo, todos os pais falam em agrocebo em agrocebo em agrocebo em agrocebo em saquebo em agrocados. a 밥 e não tem que ser feio para ser um homem, uma mulher que não tem o que pai mais fica em nome de pai ele e a dizer que meio papá morrego nesse momento durante ombro a conversation com a mãe para a menina. Então eu não quero dizer que esse homem é um homem como um homem, pai que não tem e a pensa que o homem é um homem. O homem é um homem que não é um homem que não tem a roupa para a vida, sim, o homem. Então eu digo que hoje esse homem é um homem... nós nas ruas originais, que é o mestre de família, nesse período, você não vai fazer o espoli, mas quando o mestre a família, você não vai fazer o mestre, quando o mestre eu fiz o mestre tem de ser feito, você não vai fazer o mestre, você não vai perder, mas se você não consegue fazer a família, Então apenas três crianças, eles me alimentam a uma casa que eu vou não vou. Eu não vou ter uma vida do mundo. A gente se entrou em uma família. A gente se trouxe um bombo lá. Não se juntou bem. Por isso a gente se levantar!! Jamais! Então três crianças, é assim um bapá. Um bapá, um bapá, um bapá e um bapá. Um bapá com os anos em anos. Ele realmente se jale. Umflow. O tempo de ver vocês. Eles não têm muita sorte de ser fãs com os bapá. Eles pensam que o bapá com os professores e a muita sorte de ser fãs com os bapá. En tout cas, jusque-là, quando o bambuco é que formule 7 é athi, nós temos uma campanha de 2ª disque d'or, então o warrior não é distraído. Nós temos uma ameaça, mas nós temos uma ameaça de 2ª disque d'or. Nós temos uma ameaça, nós temos uma ameaça, mas eu sou o meu pai, todos nós temos que fazer um poupa e ter que fazer um warrior. Nós temos que fazer um poupa, 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. é o óleo, se dizem que está no organismo locais, se dizem que está no organismo, se dizem que está no organismo locais, como todos os musicistas canais no logísticos. Logística é localizada, a gente ponte para Ivoirias, Ponte Ivoirias é assim, mas a SPICILO, depois a good ski fashion, mas que o units da bike, o após a vídeo, ela não está ans��, podemos voltar para o интер-seudo de internet, porque os meus amigos estão aqui, os meus amigos vão chegar na sene, certifié, номar agora. O que foi que eu fiz o primeiro impressionista, você não quer dizer que eles não disseram a sene, se falir ou não? Não? Como? 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 Pa faça? como o pesta, como? 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 Você está em conforto, como? 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 E parachar a mélangora de música e meter o pãozinho com a música. Ele só vai proucem uma música. Com certeza que a Mama Akita traz uma música. Porque isso significa que a gente consegue coliferar aquela música unip anyways. E a gente McKindon diz que tem покurada uma dílulo e não esteja 카 sea corrente. Fechamos filhos aqui. Quando você está rompendo 머리, está offertando um músico com mole. A gente fala que o papá quita ele, o papá quita o santuário bátido, o papá quita o bêtido, o papá quita o massagem, o papá quita o músico agosto, então o papá está no caminho para ele. Então, se o papá está certificado, o papá está produzindo por causa do músico como ele, e hoje, o papá está no caminho para ele, o papá está no caminho para ele. E o papá está no caminho para ele. Eu estava fazendo um atoutor que ele estava depacado. Eu disse, eu falei que, eu estou com a comprado, mas você deve ter isso não. Nunca, eu não preciso de meu empate, eu precisava ter muito tempo no ciclo de fazer as músicas. Ele dispôsia de nada, para que o pessoalmente seja seu tempo. Ele precisava ter de seu tempo. Ele estava passando muito a pouco, mas não era só eu não, eu não sabia. Mas eu quero compartilhar com essa minha suiveção. O papo disparei de seu tempo, o papo estudiante, E ele não tem USB pra ele'ves não. E ele tem usado ele. Para ele times, bem 110 dias, Ele também tem an exaggerated122 года. Ele também tem umdulše para você. Isto é uma boa transição para você. Ela também tem que se vier no meuiveço, mas não tem uma nova passação de. Mom super. Porque já enzymeände na Enam porque é assim. Depois euаться de esses managens com foco. Porque o marco 6 era descendente de Fali Pupua, que é o heritier do papá. Ele era um joguero, que era um joguero, que era um joguero, que era um joguero, que era um joguero em Maradona. O pai era um manager, não era um marco 6. Não era um joguero, não era um joguero que era um joguero que era um joguero. Era um joguero que era um joguero. Por que isso é difícil hoje? Porque precisamos estudar. Não era um joguero de Muzice não vimos você que dizemos, titular como mais os filhos que gostaram e contínuos tendo em Tati 1 Всем Fala eles, não como me fala- pavedudes o marco, eles precisam falar francês. Certo. Fala eles, analho da reuniés o mundo, Não como uma reforma, tem o mundo. Ele precisar samadar francês, lackos ang Mitsuguês Sua sem loja, em gente fazia as rússias e irpelas farás. Então, nos musiciens congolais, nós não discutamos para nada, nós discutamos bétamente. Há alguns musiciens que não falam sobre o francês, há alguns musiciens que não falam sobre o anglo. Isso é limitado, só bloquear os nomes. E depois, isso se vê. Há uma mídia que nós bloqueamos cinco nomes, nós vamos utilizar cinco nomes em uma mídia. Eu vou falar sobre sete nomes. Nós vamos utilizar sete nomes em uma mídia. A diferença entre o idioma, nós fãs que não falam sobre o anglo. A diferença entre os animais em uma mídia são os poderosos até que você quer ter autorizações. Então, o idioma, o idioma, o idioma a des Abdulazizize da casa. Você conhece que o idioma é que a gente não faz a inteligência. Ele já faz a inteligência. O idioma é que a família é que a família é que a família é que desgens da casa. O idioma é como o idioma, a tecnologia também desciêtação. Amém. mas que eu falei, você vai virar. Porque ellos vão virar, vão virar. Porque eles não ficam, Você não vai ver, porque vocês vão virar, vai ficar uma defensa de um barriado. Porque ela não vai ficar com uma defensa de um barriado. Então, você vai virar uma defensa de um barriado. Você achata de um barriado contra o ataque. Isso daqui a mim, ela fica com alexia e não está, E não tem essa novidade. Então, a minha opinião é como eu estava vendo todos os atos. Você sabe o quê? Quando você está vendo aqui a minha opinião, que você está vendo aqui, minha opinião é a parties. Você está vendo aqui o truco literally. Mes igrazias e filhos. Este é o livro. Mas estou aqui amizando aqui. Vamos ver as coisas que eu vou falar aqui. A minha opinião é que a minha opinião abençada. Da mesma opinião é que a minha opinião é que você está no mercado. a cada dia a cada dia a cada dia o dia o dia Quando você apanar com nósidimos à gefé crowd iniguação, Se inscrevermos com seus amigos, Se inscrevermos numa assistência de impacto com o telefon auffy ao serviço a 4.6 mil estágio fazer a coisakach toca, Muitas histórias são capazes de fazer vídeos 24 dias rodadas, Muitas são Peace B都有 um ciluz para Facebook, Muitas são câmeras em seguida quando resolvemos com seus companyses aqui. Nossa matéria é chias com seu corpo, Ela é daytimeadação! Que coisa é uma matéria delas! Se chamar de momento, Esa é jadi contará na vida do mundo. Gente no final do mundo, Eu sou a única que eu tenho que ter tudo. E o que eu estou atento? Eu tenho 6 meses de minha morte. Quanto? Eu tenho preso 40 pessoas. Mas eu tenho que fazer, eu não estou, eu não estou. Não estou, não estou, não estou, não estou. Não estou, não estou, não estou, não estou. Mas todos os dias, eu tenho que fazer. Agora, eu tenho que fazer a realidade. Eu estou vendo uma realidade. E agora eu estou vendo isso aí. Então, vai dar uma distância? Isso é uma opressão. Tanto Jayar vai dar uma distância? Se você é um warrior, você é certif sphere, mette-se para o que você Millко sabe, compartilhe-se massivemente. Todo esse warrior, em uma opressão, vai dar uma distância. Mecando aqui também. Mas se encontra pelo Billboard, Principalmente no R vu印. Mecand'ta não esteja o Realiente. Nós temos queскийimento para tomar juvenile. Hoje a gente se fala sobre o nível de balanço saved. Hoje eu estou decido, vamos ver rar. Para agora, o nível de balanço é difícil, as pessoas estão se confiadas. O nível de balanço é falado, mas estão tentando de ter os balanço a vida privada. Quando temos balanço, o nível de balanço é falado, limite de balanço a lutar! A gente sempre manda colegas lutei e dizem que Imaginez-vous que a gente se acelera daSeldeo. Mas, eu falo aqui no meu nome Eu falo aqui no meu nome Eu sou uma jornalista Eu adoro que eu a postada na página Eu falo em nome O meu nome Isso significa que Nosso papo foi tão tão tho distinto Não vai falar sobre como homem Eu falo aqui no meu nome Eu não falo aqui no nome Hoje eu falo aqui no meu nome Eu falo aqui no meu nome Existe coisa para o dia, mas não tá. Ela opereira porque um dia de distracção. E um jornalista, ele não dáia. Ele não dáia a virales. Vocês têm e internet que eles não dáia a virales. E eles têm ea. Porque eles não são nem contra eles, contra os Jair Cho. Até o site, até o Facebook. Todos os jornalistas têm e a virales. Eles não dão serão uma campanha, uma bombinha da rodada. Como você pode sair? E depois, você pode dizer que você vai morrer. Você pode morrer, ou se chassar, ou se você não consegue. Quando a distracção, você vai ficar em casa. Por isso, você vai ficar em casa, você vai ficar em casa. Você vai ficar em casa. Você vai ficar em casa. E hoje, o jornalista, com certeza, que já era muito feliz. Esa é perdida. Você já tinha visto que o jornalista tem que se quitar, o jornalista tem que ter uma batida, se não for atingir. A distracção. Então, você vai ficar em casa, não é? Como você vai estar em casa, Cribe na página. Quando quem tem Bankira isso, Fixando uma página imunidade de Ellme, 2023. Fale-se. Quando quando está assistindo a YouTube, Para ficar ficando, meus amigos, Eles moriają mil聲. Les perguntas Ihrer sala e o papá 보여드�ультam ao gente quem capital éandelmate. Lembrando ao meu amigo, Alex O carnaval do local, o pessoal do local, o operacion do warrior, o cotiza voazen na distração. O nome do local, o pessoal do local. O pessoal do album monta-se no terra para a Formul 7. Eu me pergunto por quê? Porque o pessoal do vídeo com a musicista, tem o direito de reforçar o show. O pessoal do local postura-se em todo. O YouTube é como o Cofi Central. e como profissional na pedis parce que quando vai tapar e como Jael Kofi, Jael Mamarifa, Jael hoje em dia que você conhece no YouTube mas não se fixa sal então que há outros musiciens que conhece no YouTube não se fixa a solo na 3 arena na 6 concertos na África e depois 2024 a double stage de Martins 2025 a Salles de France a gente que conhece no YouTube e a program a gente que conhece no YouTube e a salida a gente que conhece no YouTube e os jornalistas são de bêta eu juro mas não é a salida hoje em dia que você é salida eu sou eu que você eu juro 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 e a gente que não tem ninguém não tem ninguém que se lembrar e a história de 7 dias em Afrique não tem ninguém que se lembrar que não vai ficar com a Côte d'Ivoire não tem ninguém não tem ninguém que se lembrar que não pode levar de pessoas a Europa para fazer 4 a 5 anos não tem ninguém não tem ninguém que se lembrar não tem ninguém que se lembrar os musicistas como eu deixe de vergonha nos amores não tem ninguém que se lembrar os não tem ninguém que se lembrar não tem ninguém que se lembrar mas você tem um brilho a gente dizendo queadas como nós como quem é? não tem ninguém que se lembrar tentei vergonha com a Alexi ah E então vamos falar Então, vamos lá, vamos lá. Você compre? Uma pessoa que não me fala assim a gente, eu acho que minha mulher está no ser, e tem uma mulher? Eu acho que ela também é uma mulher. Depois, eu acho que a gente estava fazendo um proibido, eu sei que a gente estava fazendo um proibido, eu não sei que já tinha uma filma, mas que a gente estava fazendo um proibido, eu não sei que a gente estava fazendo isso. A gente não me fala assim, eu não sei se eu ouvir nós estamos ali, eu não estou aqui, eu não sei se maisicar! em uma simples bici, a mensagem para te brilhar de a minha espécieira e nos comentários. A melhor Excellent light, todos os comentários que, só que a gente é uma fanática, a gente vê a sua própria ideia que dá muitas pessoas que usam unir por gente. Só que a gente compreva que as me falha alguma coisa, sim, é uma campanha na televisão, uma grande gente, que é um trabalho que ela se alcança, só que realmente a gente recebe uma pessoa de lá. Então, vocês são meus adversários, vocês são meus amigáveis, então vocês já estão me perguntando, eu vou te perguntar sobre o nosso album? O que estão todas as suas almas? Suas discrimidas? Uns vezes vocês vão me perguntar sobre essa missão, não é tiktok? Vocês vão te perguntar sobre gravidade? Mas, além disso, temos vários almas? A gente se vê no chaleiro, ela vai lá e o meu chaleiro, vai lá, vai lá! A gente vai lá. A minha pequena jornada é meu papéis. Eu sou uma pequena jornada, a minha pequena jornada. Eu sou uma canela, eu sou uma primeira para a cara. A gente vai lá, eu vou lá. Eu quero que eu cheguei lá. Eu vou fazer um minuto lá. Eu vou fazer um minuto lá. o mesmo tempo, a sensação de sentir a sentir o que é o que é o que é o que é o que é. Os músicos dizem que nós somos, que somos o número 1, que somos o número 1, que somos todos os que somos. Todos os guerres, os guerres de papo, estão a ter uma ideia que vai ser a sua vida. Nós somos uma filha, nós somos o papo, nós somos a filha. Nós somos os que somos de solidariedade, nós somos a melhorar para me ajudar. O O Oặ� B O O O O O O O O Deus te abençoe. Quando eu era um filho, eu não acho isso. Você vê que no meu filho disse... Não há mais uma vez que його tenia com uma chance do vida. Então, lhe a lheurem e uma vida sobre a sucesso. Quando vem a pálida por sua vida, a vida a segurança. Quando você encontra uma divagação. Você vê que você vai virar. Você vai virar qual? Você tem esse tipo, meu filho, de fãs de glória. Quem não�em ela, tem o que dizem que você faz o que você faz o glória. Você vai virar! Você vai virar! Não, não, é que eu morreria, que eu morreria em casa minha filha, eu morreria em casa. E aí, finalmente, eu faço a facilitação. Eu entendi o meu nome, mas tenho um telefone e eu não me deixei. Eu morreria aí, eu morreria, eu morreria, eu morreria, eu morreria. Eu morreria, eu morreria até quando? Eu morreria. Eu morreria, eu morreria, eu morreria, eu morreria. E aí, vamos lá, vamos lá. E como você pode nos vergonha na riqueza, que você tem que vergonha na mão ou não, você pode dizer que a mãe nos réguas, por exemplo, a gente só deve ter riqueza e se lhe varia vai estar com uma dor e se torne a dor e se torne a dor e estrae na dor ela está com dor �Ser um grande crying ai o quê de bruto A gente, a sabe isso Você vai ver seus bhetões? Nós Sasha feede-la Para saber que prefers Além de seu pai sexo Nên usually Que o povo está em paz E aí, está a weighted Eu não falei Eu não pensei Comестиi brasileiro O país final Esse é o seguinte. E exemplo. Exemplo. Bebe. 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 Bota você que o amor tem a um boite? O amor tem a outra a cidade, você pode? Bebe. Você consegue? Você consegue morrer? É. Quando morrer, a minha mamãe que é a mãe que é. A mamãe que é morrer. A mãe que é que é a mãe que é a mãe que é a mãe. Já é uma mulher que é morrer. Quando nos prezinhos dizemnocentemente, por onde você quer ver as uma televisão o nosso cliente, eu tenho que ver a vocês. Porque você pode ver que você está na sala que você está na sala. Não, temos que ver o seu entusão na sala. Por isso, quando a gente não conhece a imaginação, ele vai bem te mostrar mais não, você pode ver o amor. Seja mãe, me deixa nunca ficar em casa. Seja mãe, me dá pra vir. Seja mãe, me dá pra vir. Para não se letra, nas minhas versões. Os irmãos dizem que o pote a Gouty. Ex-ci o nome é o Zara, o Chiarbi. Não, não, não. Nós sabemos que o povo não tem que o Kiarbi, o Zara e o Goki. Nós temos que falar sobre que o larga do papo Gouty versus... Vamos ver se dizer que o povo não pode funcionar. Nós temos que viver o larga do papo. Nós temos que poder pegar o livro ao pote à baixo. Você compreende? Ele desfame que você não pode fazer. Eu não consigo fazer isso. Só estamos no ponto de trburne. Seva com o sabão, só a polícia, mas, para o despertar para tomar tudo, não não, não, tanto tempo em me arreglar. Não tem em paio. Porque não é uma distracção, não tem como um bimô, não tem um vídeo com o que? Porque um novo filme, tem um filme que fazemos um futeu. Que fazemos com quem? Então, a campanha de Soma Disque, a 2ª Disque é do, Soma Semi, que é na place do que o Papa, Soma Papa, Soma Papa na place do que o Papa, Soma Papa é do que o Opérasão 2ª Disque é do, 2ª Disque é do, agora eu te deixei na charge, mas. O Papa, sabe que não é apenas o único musicista, com uma disque é do, sem ser no snap, E todos os pequenos outros que se taiaban, a escutas, eles conhecem as disque, a escutas, Eles moram na música e moram, como a gente tem direito a senha, Talvez, porque o trabalho é do, com os pequenos, como os pequenos? Eu acho que a chance de se arrancar, a começar com o amor, e mesmo após a vida, e não estou a você, quando a mané a um amor e incontra a mim, o amor é a minha casa a um péado e as outras pessoas, o que é isso? Que é o que é isso, era uma coisa mais emissora, os outros pensam que são muito mais eventos, o que são mais e-mas com os outros, porque o que tem a gente que fez uma coisa, Se você quer dizer que o Evangelho poderia abrir um documento, porque você quer dizer que o Evangelho propôs uma lei de formação. Você quer dizer que a lei é basicamente na lei? Bom, não apenasなんです. Todo mundo realmente traz isso. O documentário precisa ser uma lei. A produção precisa ser uma lei. Você não precisa usar o Tik Tok para se sentir. Você precisa fazer isso com uma foto. Você precisa fazer isso com todas as pessoas. Eu já sei que há esse tipo de albuns! É importante! É importante! Você pode ver que as pessoas não estão com o albuns! Você compre? É importante! Eu tenho um albuns! Eu tenho que ver com eles! Eu tenho que ver com eles! Eu tenho que ver com o albuns! votando neles. Crescente. Eu não conheci como ele . A mídia apagou-dia livre , Mas bela ensinada e assuma-dia-se o cego que tentam onto orasse. Masكم agora eu confiá-dia nos Kissos. Capses nunca birdes . Lei nela 17h para que você esteja 18 Ou vostra em pergunta Jahren, Foi One Send, Mas eu não sei que é minha vida é muito limitada, minha vida é morada do meu filho, minha vida é muito faível. Finalmente você, você não tem que fazer uma coisa fina. Se você tem que fazer uma coisa fina, minha vida é muito fina. Eu não tenho que fazer uma coisa fina, mas não tem que fazer uma coisa fina. Certo, porque você tem que fazer uma coisa fina. Você não vai ficar com a presa, você vai ficar com a presa. Eu acho que isso era o cando que tinha que fazer isso. Olha lá, olha lá, olha lá, se derrubar e tudo ao porco, não acredito que se fosse o curso, atrasou a parte de um embolicão de um assarado. Ou entrasou a parte de mim. E depois deu a parte de mim, ou quando derrubar, se tornam o meu coração. Não dá pra namorar, mas não dá, não dá pra falar. Isso é muito bom. Não dá para o sorriso não interpola, mas não dá para terminar. Não dá pra todo mundo, mas não dá pra ir à beima. Então, as pessoas que estão me derrindo, assim, são 5, 6, 7 milímetros de trabalho. Para isso não serão poucas atingibidas, mas ninguém. Então, eu falo, que a gente, olha só que a gente tem que fazer isso. Não dá para fazer isso! Depois, o povo a seu chão, não o que você não está fazendo isso. Porque você não está emagre, não está dando nada. A gente não está emagre, não está emagre, mas e não está emagre. E mas eles falam muito bem, mas não tem muito deus e tudo. Não é isso, mas eles falam eles falam que não tem que ser assim, mas eles são tão deus acessadas. Mas o que é esse foi para se fazer morrer, que aqui nós falamos que vamos apaixonamos sorte. Eu falamos assim, é assim, mas você tiver um tomando que fosse uma pessoa, mas assim como deus milagos, A mãe tem problemas num mas o que nem quer quem quer entender o que ainda gera A mãe tem que vir o que vem lá no retom A mãe... Não é que isso nunca faz o que a mãe A mãe diz que nem todo o que ele diz A mãe diz que a mãe vem morta a mãe A mãe disse que ela ainda não me achava E znaleça porque ela não deve ter mais que ela, Nessa pessoa não me achava que em novo E não tem qualquer coisa que eu não me sinto, não tem que eu não me sinto. Como eu. Não tem que eu não me sinto, mas eu não tenho que escolha minha tata. E assim eu não me sinto, eu não tenho que escolha minha tata. Rela-se. É que eu não tenho que ser um brazo aqui, eu não tenho que ir para a vida. Mas eu não tenho que ir para mim. Eu não tenho que ser uma tata, mas eu não tenho que confiar você. Isso é uma pessoa difícil, mas eu não tenho que ver, é isso. Porque isso é um chame-me. Eu estava bem indiquíduo, porque eu estava fofou. Porque é como uma cultura de voz, é que é perdas a voz pela televisão. E aí, uma coisa que só veja a voz pela televisão, como ela怎么 viu a voz pela televisão? Como é que a voz pela televisão? Como é uma pessoa que se tem que nos diz gente, como a gente pode ter a voz? Você sabe que o povo estímo pedindo que tem a voz pela televisão, então, um a voz pela televisão pela televisão pela televisão, Nós falamos muito mais que nós falamos com nossos amigos. Quando vocês falam, eu falo em um vídeo para fazer isso. Eu posso fazer uma introdução com nós? Quando você fala que o homem dizia que a gente não quer dizer. Ele dizia que o homem é muito ruim. A seus companheiros é difícil. Seu-mão que nem seu companheiro conheceu um alimento. Quando a sua mãe morre, a sua mãe morreria de Deus. Quem conheceu, ele disse que a mãe morreria. Você compreende? Você compreende? Você compreende você. Você compreende você que você disse que ele era um partilhante, um barrilhante, um barrilhante. Todos os barrilhantes estavam à sua chaleza. O Papa disse que ele era um direteiro suprimento à sua chaleza. Você compreende? Supremo, ele era um dos. Depois ele disse que ele era um pós, tudo isso. O professor está numa carreira do mundo. Você pode ser bom a manageable. Você pode também fazer uma carreira do mundo. Você pode engrenhar todos os nossos coros ou outros nossos coros. Estar uma grande coisa entre os moros! Sáqu facing léjante, só para o過去. Vai se討çar, até o passado, se torna o過去. Eu não aprendo de YouTube como Confidential, você fala, quem tá disse isso? Você aprende de YouTube assim, não existe vida, não existe vida. Você sente que nosso chão, você sente que nosso album, você sente que nosso narra, eu sou rata. Você pode ficar com o outro filme, Ele não acredita que você gostaria de fazer isso. Não é mais um homem que se transforma. Você pode falar sobre o perdido, você pode falar sobre o que está ali. Não é mais um homem que está tendo a rendu o meu pai, o meu pai ou a minha mãe. Eles não podem dizer que eles são os desafios. Eles não podem dizer que eles são os desafios. Por quê? Não é mais de que vocês falem, não? Não! Você pode falar com um argumento. Vocês vão ver o que vocês vão ver. Vocês vão ver o que vocês vão ver. Vocês vão ver o que vocês vão ver. Mas parece que é um pouco mais importante. É uma oportunidade que às vezes nós nos Party na vida, que isso há de sofrer três horas, porque nós nos grandes anos e além do que fazer. Mas todos os anos nos anos, é uma oportunidade que nós nos Estados Unidos nos viemos anos. Porque nós nos anos nos Estados Unidos nos anos. Quando ninguém na vida nos anos e nós nos anos nos anos, nos anos ruins, nós nos anos 90 anos, os acordos que nós já nos apenas nos anos, a gente esteja com o medo de fazer alguma coisa com a parede de um pedaço que sempre não acredito de outro Então isso volta e a um corpo que não faz uma tristeza. Já vem, o outro me diz que a na parte da sua casa é o seu tempo. A gente vai ter a experiência para o seu tempo. Mas deixe-se essa coisa pra você assistir. Espera que você está aqui. Você está, o outro aqui. Você está no seu tempo. Você está na casa da sociedade. Você está na casa. Você está no meu corpo, você está no meu corpo. Você está em casa, ele está no meu tempo. Eles iriam ter seus artigos. Nós vamos trabalhar na torta. Hoje é o que nós estamos no fim, porque nós estamos no corpo, porque nós vamos trabalhar. Vai ser muito difícil. Nós vamos arrumar tudo isso, nós vamos, nós vamos ao final! Como o que nós temos que fazer? Então, eu estou pela minha mão na esquerda, na esquerda, na esquerda, eu morro e não quero desça! Você! Você está fazendo isso aqui e lá! Essa é a mamãe celebrou ela. Ela matou ela com amor a toda habituada. Não, não, eu vou te falar. Eu os tätä amigos que eu quero ver com essas músicas boas noites. Ela é uma espécie de tamanho, não é uma espécie de tamanho original. Ela é de forma todos nós, o que eu quero ver se é. Desculpe-se no meu amor de Deus. Você fala, Você fala. Você fala? Você fala. Você fala, Oby, Se você não quiser, a mãe vai mais na minha mãe. Se você não quiser, a mãe vai mais na minha mãe. Se você não quiser, ela vai mais na sua mãe. Você não vai passar no chão! A mãe vai ficar sem dúvida. Então, ela vai responder. Ela vai responder para o que ela vai te ajudar. Porque se você não quiser, ela vai te ajudar. Não se você não quiser. Você vai entender? só vai passar só vai passar mas o dia o dia o dia o dia não vai ser o meu pai mas o dia a유 até o seu coração com a moça nossa madre atualmente é a luta luta a ela a luta ela a Tem duas chancelias, as mulheres se tornam os autorizmente para a professores que eles estão lá para isso. Eles dizem que o senhor dizia que ele não morreu de ela, mas que não, se ela dizia que o senhor dizia que ela não morreu de ela, ele dizia que a pessoa é tudo mais sei que ele dizia que ela veio aqui com muita gente, ainda sei que tem a gente que pode baixar, ela dizia que ela deve serem dois pais, A gente teve que ativar uma mensagem assim. Hojeadas porque não se toucha ela, não se toucha a mãe. Agora ela é muito ligada, porque ela não precisa ligar, quando ela faz tempo, ela sempre é o trabalho, depois ela sempre é interessada até hoje. E então quando a minha mãe, ela não se enxuma, ela se vê lá, e então então a mãe lá diz, mas ela essa, a ela é uma grande dama que ela está na minha vida, pois ela não existe obrigada a Maria, tem o direito de resposta. E isso nunca. A gente fica correto. A gente fica de uma casa. A gente fica de uma mulher logística de Enni Baddiada. Quem é sofreu? Para você não acreditar? A gente fica de uma pessoa com uma voz que está na cama e a uma pessoa que está no coração. É uma pessoa que está no celular. A gente está. A gente fica de uma pessoa com a telefone. Ei, você está de uma pessoa que está no celular? Ei, você está de uma pessoa que está no celular? É a gente na pra todo mundo que você não pode falar de mim. Aí eu are o lobby e eu a gente tem uma aliança, eu sei que você sabe, eu vou lá! Eu acho que eu não vou falar. Eu tô na minha chérie porque eu ainda não vou ter prazer eu te comprovaria. Eu não vou dar uma situação. Eu te conviví de tudo. Eu te conviví de tudo. Eu te as estudiões, te睇 das senzões, fordi a gente não vai ver nenhum erroana." Você significa que esses números ainda não vão testar algum tipo de coisa, você pensa que criei o barco assim 거�ände. Foram de cruel and cruel. Didsurgia que vocêigi eательноратa, alguma coisa pouco a verpre質 sollte continuar naantage là. A parecer seria de uma recuerda, a natureza que você может oderr avoir um braço e do outroarshinar. legsімparem. Ou seja, eu já era de um nuste. Quando você trader e sábio ler vídeos, esta jovem é eu estou na partilhaác de rádio ela fica em casa em casa ela fala que a salaga ninguém ela está sozinha ela está recebida ela não se torna a condensa ela não se torna fora ela não se diz pode matar sua vida é uma coisa é que depende de ver o que você está vendo na agulha do seu estúdio porque daí se você está fazendo se você já está fazendo ela está fazendo sem poder entrar no coração sem poder Por que o que você sabe a sua família nas mãos? Por que a sua família nas mãos? É porque ela precisa ser uma casa por uma casa e ela precisa ter um seu corpo na sua vida. Mas a nossa, nossa senhora fala por isso. Nós vamos viver em uma casa. São você que você vai ficar em uma casa. O vírus para a vida. Quando você vai para o village, você vai não ir embora. Você vai me ir embora. Quando você vai para o meu filho, eu quero te dar. Quando você está arranjando meu filho, eu quero te dar. Quando eu estou no barato, eu estou no barato, eu quero te dar. Eu quero te dar. Eu quero te dar a vontade de me fazer. Eu quero te dar fotos de barato naquele dia, eu estou no barato. A gente ainda não escreveu o desafio. Ele tudo no peso. Mas esses filhos são sinto para falar. Eu tenho filhos na terra, eu sei lá. Não tem alguém que não meza, você se chama de bola. Algum dos anos atrás, é Sarumara, entrar no YouTube, é Ana Chewey, sheve na equipe nacionale, é Srasa. Foi uma famosa de uma equipe. Porém, não é só pra falar de calma na terra. Enquanto não tinha para qualquer lugar? Eu sabia que a gente quer de comer. Mas o mundo é só o dinheiro, mas não é só o dinheiro, mas não é só que a gente não é só que a gente não é só. O que a gente quer fazer esse negócio? Ah, eu não sei. Não sei. Pessoas, assim, eu tenho certeza que a gente tem um lato que dá um lato, com isso, porque eu tenho um lato que dá um lato. Eu sou a senha, que não é só que a gente não pode fazer. Mas nós temos, que não é só que o povo, mas, que não é só que o povo e já não é muito, nem que a gente pôde a minha mãe. Ela seguiria em už a fome, mas no arroz. Se toda a história dos anos depois... Nós temos que voltar com ajar a pecação. E já era juvês, os carrosos, nós temos que ter que ver... Além disso que temos nos corpos de casa... Até lá, quem levantou, a peca de peca, tem! A gente fez com relação em morrer entre 40 ou 45 anos. Nós temos que sermos lentes e corpos de todos. As pessoas que não estão surgir, mas ainda somos sozinhos de todos os dias de 2021. A gente tem uma parada para o mundo que ap buscara no ano de 2020. Quando a gente tem uma parada para o mundo que não pensa em casa eles que gostam de, a mulher que eu não faço. Quando a gente tem uma parada para o mundo que compartilham, a gente tem uma parada para o mundo de Zurich. Então antes da gente tem uma parada para o mundo que muda para o mundo? Nós dizemos, que as caras, que são representais, que são representais, que são representais. Quando são representantes e se transformam em paradigmas. Porque são representantes e se transformam em profundidade. Quando transformam em sua vida, todos os passam na sua vida. e se deve afixar de todos os lados. Se deve afixar de todos os lados. Não é esse senhor. Não é elevação com a guerra. Eleva a uma vida de todos os lados. Tem uma colchinha para ela. Aqui é o que você sabe. Entendem? Você sabe que você tem o teu pai, você sabe que tem o seu pai, você tem o seu pai, você fala que você tem o seu filho, o seu pai sempre, isso é preciso de você. E aí E aí Vou convidar que nos filhos se salute blir organizada. Deixa eu ver quem fala. Ai tu olha aqui na sua pilhada e dama na sua mente. O que você tem que ler na sua mão? Ai tu olha aqui todos os pais, damos, damos, damos a fuga. É aiс wibáоры, amores abandadados. Existe 1, velhayake de uma festa. É ai que seu zuse! Isso é ai Mayo. É você quem irá me chair, me se arrega. Amém michael e tem a ver com Deus? Não pode, mas agora, que ele não se questiona, mas você não responde a Marte e pode ser difícil? Mas você não responde? A ver, que ela não responde. Quando ela está responde a Marte. E ela está respondendo a Marte. O que ela está respondendo a Marte e diria a Marte? O que ela está respondendo a Marte? Você não está entendendo a Marte? Que ela está tendo a Marte. Minha mãe distingue tudo, porque ela deve ter uma порядcia alta. Entretanto, ela não vai pagar a vida de peso, o oxigênio, o calor, preventivo de tratamento, a bater deамиita. Você quer que diz que isso é melhor, não ira ruas, não ira ruas, fases, não ira ruas, não ira ruas, não ira ruas, não ira ruas. Não ira ruas a dutyção, não ira ruas gimnastia. Não ira ruas, mas não ira ruas muito, não ira ruas com a vida, não ira ruas mais ira ruas. A mãe, isso é um monte de coisa? A mãe, o que você quer dizer, o que você quer dizer que a gente não tem a palavra? O que você quer dizer que a gente não tem a palavra. Eu quero dizer que a gente não tem a palavra. Não, 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 não. Mãã, eu não estou a vontade. Mãã, eu estou a trazer uma coisa. Mãã, eu estou a fazer. Mãã, eu não me perdi. estão dizendo, que eu estou com certeza de que essa barato não é o suficiente. Eu não tenho nem pessoas, nem ninguém, a ninguém, nem ninguém. Não é que nem ninguém nenhum. Eu acho que eles estão focando. Em mim fazemos um problema. Eu estou com certeza que eles estão volume, não é que eu não faço isso aí. Quando eu falo eu e tentando dizer isso, eu falo que é um barato que eu perfei o barato. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e aí não sei quem eu falo é que eu não a falha eu não sei como ele não sei se você agora eu sei que ganso já é já é eu sei que ganso ganso afali temos que salida eu sou Wrestle eu sei porque o papo é eu sei por veronique ouve ele Dark ouve baby E não ensinamos os contadeis dos dias separadas? Não ensinamos. Não ensinamos no meu papo. Você é uma espécieza de seus amigos Ai isso, às vezes uma família é muito importante Quando eu zeiça, eu dei todos os romanos Quando a família acabou, dizia que não é abençoe Eu tive uma dropa sensação de meu nome de meu nome, de meu nome, de meu nome, da TV Nós temos uma indicação entre as suas amigas, uma outra estrutura dos sociais Quanto não é o que? Nós somos capazes de poter a��릴har De que você pode colocar nada na cidade Quanto não é o que? Nós passamos tentar criar todos os dias Nós nos tempos de moraben Então você faz a partir da cidade o mar.. Da novamente a ganglora um fome, a paster paraNEDA-SOFEL, para sempre que a criança tem uma destruição, Data a todas as crianças que nós mor practicedenando. Mas tellingi que todo dia 100 anos, se vê aí pra viver mas tem tempo de 100 anos O que é a gente? Tem a gente de uma nova cidade? Ele tem a gente de uma cidade? Demons! Nós temos demons de umacellaneidade Porque eles estão infiltrando Nemos que nós nãoś FILTROS Ou eles estão nossos amigos Estão que nós Patiemos nos filtrados Nós não somos filtrados Com a família, na vida E não somos filtrados Nós não somos filtrados Nós não somos filtrados Por que nós vamos falar Que isso é uma marca Deixam uma filtrados Não temos que ser bom A única coisa que são filtrados É uma mãe Uma mãe Nós não podemos ver isso. Nós somos maisons. Mas, por exemplo, nós estamos aqui hoje, que não sofrem moralmente. Nós estamos aqui agora, mas não temos como a gente, mas não vamos lá. Não vamos lá. Não vamos lá. Não vamos lá, não vamos lá, mas não vamos lá. Isso é uma filtrade? Você vai fazer isso? Nós vamos lá, Recebora animadora. Chama-cara na mãe, nonsar as trabalhos. Não falam que a mãe a mãe. A mão a mãe. Devemos ver o que a mãe aima. A mãe tem nomeado aqui. A mãe também tem 50 anos e 1. A mãe está. A mãe fala de Finn. Ela é uma mãe com a mãe. Ela é que ela faz o que ela está na vida. A mãe coloca oitre. Ela ficava com a mãe, a mãe que ofcêa. Puxo! A pessoa que não era de si, que não era de si, que não era de si, que não era de si. A mãe era de mim. A humanidade que era a gente a púsiere. A mãe me lembra que eu vivia há alguns anos. A mãe me lembra de 50 anos. A mãe me lembra de mim. A mãe me lembra de mim. Ela me lembra de mim, ela me lembra de mim. Mas ela disse que minha mãe mais se en Taj, que sua mãe sentiu muito chefeira. Minha mãe e-dia da Sul-Africa. Está lindo! Você poste da mãe na minha mãe, então você poste da mãe na minha mãe. Ela diz que ela poste daqui. Táchico, meu pai só diz que minha mãe me sentiu que minha mãe eu sou. Fã chéria! A minha mãe não tem papá, ele disse que meu pai já era. Porque o filho é macarrão, o pai é esp軽, e o pai é espalhoso e a bunda sua mãe. O pai não fazia muito mais de novo. Porque ela não fazia macarrão o seu saco, mas algo assim. Eu entendo com ele que ela vai comer e ela vai ficar com a cassa. Então, ele vai ficar com isso. O pai é espalha que ela vai ser em carne. Porque te diz, o pai é espalha. O que você quer dizer? A inútil é muito importante, não é o mesmo? Tem uma coisa. A gente perguntou, na luna vai ficar muito feliz. Elas são tão super, mas a gente que está feliz. Mas elas são loucadas. Elas são fãs. O que não é que você vai ficar com que você vai ficar feliz? A gente não vai viver com a joia, a gente sempre vai viver com a vontade. Ou a gente quer dizer que eu vi a joia da vida. Oh! Certo! Acontece com minha mãe! Acontece com minha mãe! Não me dá pra fazer isso na calça? Involvemos em casa. Você nunca pode falar assim na calça. Porque nós estávamos com as manageableiras. E agora você fica com as tata. E so as tata. Porque as tata parece uma infécie. Nos cegos sonhos do que o amor e a vida. O que o que o amor está sendo desculpa. O que quando o amor esses filhos, o amor se lhe naslou, o amor eles são dos filhos e o amor. O que quando o amor realmente vai? Porque o amor se lhe faz a vida. Isso é o que você quer ver o que tem? Porque nós a gente quer ver o que tem o que tem. A gente dizia que todos os filhos do que eu sou. Porque nós somos direitos que todos que o amor eles são. Vamos ver o que é que nos escravos deve ser. Só que ele gosta dele, sempre seja confeitar do que ele quer ser o perdo do que isso. O grassão dele é瞓o radicalmente barata. Quando eu coloco isso a bater no prato de coisamento, ESSALIA MORA. Se você vai esquecer logo que isso faz você morrer. Se você vai se manter o seu corpo imbecil. O que é um espelho que a mãeobilha você lá mil vezes. Se você quiser dizer isso, você morreria porque você morreria. Se você quiser dizer isso, você morreria que você morreria. Tudo isso. They can't be any help! Here you go! E aí você consegue acessar! E aí no endereço! Aqui no endereço! E aí, aqui no endereço! Aqui no endereço! E aí você vai dirigir para quando você se enfreu? Aqui no pano fanático do que você está! Mas nunca vou deixar meu pai! Essa é a mandação de irmãos que ela não passou para ser impressionada, hará elas�as quebrou. Bairros, não vão ser tão positivos. Eles não vão ser tão capazes de desejar qualquer dia. Enquanto eles podem ser tão bonhas letras, eles vão ser tão bonhas letras. Quem dirias é que vocês têm seu errado, eles podem ser tão bonhas letras. Eles podem ser tão tão afetados. Eles podem ser criticizing a inimigência. Eles precisam serguy mal à guerra. vamo 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 Você tem uma condção que por esse trabalho, ele é um mal a alaí. Você a uma condção que você deve fazer um mal a alaí, que os belgios colonizam o Congo. Se não, não é, não, ela vai ser um grande grande ressorto em primeiro lugar, como se obterha a Mbapand e a Porto do Mino chapavela ou a Mbapand Maria. Se colonizam o Mino, então quando? Não, 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 não. Mais o maneira不好 com as coisas semelhantes são sanhofas, mas e não a importância de mim, Потомуas o quê? Uma coisa que não é uma tendência co però não quer dizer relógrafo Como é esse, eu fiz o número de dedos, do que o dedos do que seja o número de dedos. Agora eu fiz o número de dedos, cuGeneral porque o número de dedos que o número de dedos que o número de dedos vai fazer e não tem que fazer, assim, você vai fazer o número de dedos, se quiser de dedos ou se escraiu só de dedos. O que é isso? Não é difícil. Como você achou? Porque você achou? Não é difícil! Não. Tudo bem, mas você achou. Não é isso! Não é isso! Né, é isso que você achou. Então a gente. Como é isso? é um super pétal não 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 e não a de ora Vamos lá! Vamos lá que ia ser... Vamos lá! Vamos lá! Ah lá! Assim que vai fazer isso, nós vamos lá colar o t-shirt. Eu estou já estude, estou já estudei. Você está jurevando. Eu estou a dizer a menina que na turquia eu não sei o que火 é porque esse meu pai já vai se dormir. Por que o filho, o filho já morreu... não é pra essas pessoas, elas estão os filhos que elas estão lá e tentar elas estão atrás das pessoas, elas estão embaixomas. É que a mãe está manhã, ela tem que não é� mim. Ela tem que não é Одin que ela está ali. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Nos outros lugares são muito bom! O que me dizem que Zara fala, e como eles se conhecem essa sua mãe, pois ela dizem que Zara, perguntando a uma esposa, querendo ir embora, querendo me conhece e deve ter uma esposa irmãs ou herrinha. A gente fala sobre amor, não é amor, você não pode fazer amor com alguém que você não gosta. Você faz amor com uma esposa de Deus. A Mother, mesmo que ela se ouviu da vida está um velho enorme que ela não diga o cara no meu pai o filho, o filho, ela é um absurdo e aí, e aí? e aí, eu tenhoynos, eu tenho uma espécie de uma espécie de uma espécie de um minha espécie de uma espécie de uma espécie естиza eu tenho de uma espécie de uma espécie peço o filho, eu tenho um tempo eu tenho um tempo eu tenho um tempo vem aqui você fazer uma espécie de uma espécie você fica você é um filho se deve Você é um homem que a gente que faz isso. N'estas filhas os que não são os que nem você? Pá, pá. Então, você não sabe as suas mãos. Quando você está vendo as mãos de mãos, você não sabe como se não faz isso. Nós temos uma espétação. Nós temos que ser a mais forte do mundo, a mais forte, A mais forte, forte! Nós temos uma espétação, Nós temos uma espétação. Nós temos que sermos empolgadas. Nós temos que entender a sensação. E mesmo as pessoas que não se chamam imensur dePadre, valorizarem quando elas achavam de tronco, se deprimam com as pessoas que estavam colocando e eles estavam colocando no negócio de tronco, que foram colocando a Sala Feliz. Quando a Maraghże, a gente vê um dia para o meu quarto da belezura, porque eles estavam ouvindo a TV e ativar, quando a gravar isso, mas quando eles falaram, Muitos dias estão voltando na briga! Temos que querem no restaurante do bambuco! Temos que話 no restaurante do bambuco. E ele é um quando aquele que me diz que estou me ouvindo né, que ia ser rico comigo. E eu como ela tipo, ninguém sabe o que as estou a mim. Mas a mim que tem uma máquina de chasse. Você está na internet. Sei que você está indo. Quem você está indo? Eu sei que você está indo a dizer, você está indo a forma e agradecer. Você está indo a uma reação de calá, você está indo a uma reação de um filho que ele não vai agradecer. Você está indo a trouve isso, mas não acontece. Você está indo a dúvida no começo. E esse a gente lá, não é que você vai na TV. Se todos vocêsittingam à vó a vó que vocês acharam na vida. Vocês não vão olhar para o 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 o. Não então, há quem é que é que eles morreram para chegar lá? Já não isso não é que nosiggly eles não vêm no país, mas não são que nos visões já não há nada, mas não é que nós não fazê-la. Em qualquer jeito minha vida não, se vê que nós precisamos de vocês, Eu deiarios e de lixões. E aí está o meu termino de que dizemos, não somos mais de qualquer outra, não é isso não dá? Portanto? Nós têm um outro mascote. Mas vamos mais assim. Isto como o professor, o professor, saindo como dizemos, a gente com muita coisas, mas de todos modos que dizemos. Eu ainda estou dizendo que foi que há uma fermetura ao cavalo para bater em boiados em fantasia, nós estamos fazendo o tui e kangi, eu já tenho uma fermetura original e a mensagem não tem! Osals para mim não a pensar em um campo que já colocou a kangi e ele vai nesse shop. E olha isso que eu sempre estou dizendo ao tipo de mascotas ingénias não precisamos de matemática. Os pôditei frê, eu ainda não quero que o aviso da minha cama. Eu vou te dar para o mundo mais aqui até que nada não se mexa. O pastel azul vem aqui. Não é? O que é? Eu não sei. 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 Se conheciam uma 싸ção com a música e chorizo, e dizemáo falando, Oar from rastral neите 49 39 Senadores. C knownização em torno de어야icks nisso non, que vos bastaises estavam vão! Como elas estão sa Igreja QuốcS? Que vejo bastante bennes利 nombre, Comun rein a saudável e dizer... Então foram飯os e fejarmos, Não eu não gosto de ver, eu não gosto de ver, não gosto de ver. Entãoeneca também é uma pessoa padrinha. Você gosta de ver, você gosta de ver. Eu ela está tendo. Você mira, você é um pastor na operação. Mestre quer ter ME falar muito ou ouviu, eu não gosto do mesmo. Tu me olha, eu estou aí. Não se sente, você me olha. Você me olha et eu sou. Eu sou uma pastor é uma pessoa padrinha. Eu quero me fazer uma piscina. Quem está me olha e a salvação? Não temos nada. Não tem nada que eu faliante. Todo mundo é o pastor. Não tem nada que eu fiz por minha vida. Para o meu tiktok nunca exemplificado. Pra ver se você não perder, isso aqui fica pra gente. Ai eu dei filhos do que eu não fiz tiktok? Ai ela gostou do que eu fazia isso. Eu tive que dizer meu irmão dajeira que os nossos 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 amigos. Para nós, comenta e eu vou fazer uma parte do seuки. Eu quero que a gente goste de fazer de fazer. Eu quero que as pessoas e vocês vão fazendo isso Eles viram uma segunda parte, que é essa cidade. Como é que diz que não é assim. Isso daqui é assim. Isso daqui é assim. E aí E aí E aí E aí Eu sei que o filho quer dizer que ele não vai ficar com ele. Agora, o homem diz que ele quer dizer que ele não vai ficar com ele. Ah, pastor! Ah, attends! O que é que tem gente que vai ser? Você tem que sair de novo. Pastor, você me derange com eles. Enfim E aí, vamos lá. e ai eu já mas lhes do que eu não kalico ela não é jovem muito bom no porto manuco senão não está não voce com Não, eu não entendo nada o que você se lembra, porque você não está na vida. Mas a minha irmã é que é isso. Tudo isso é isso? Ah, meu pai, por que você não tem mais de novo? Você não tem mais de novo. Não, 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 não. Mas eu sei lá! Oh! Quem é o que você quer dizer? Nós estamos comendo a vida. A vida que eu não consigo me assustar, eu não tenho medo de me ensinar, eu não tenho medo, eu não tenho medo de me ensinar, eu não tenho medo, eu não tenho medo. E aqui tem gente queega, que nem quebrou, quebraians vêm comigo, tirar legislators, a gente 아이� anniversary. E eu estou idioticiendo com as v presidentas Ampleng hiategonzições, vamos lá forjar uma série no momento, não é verdade, não quero ver Ichigo, acabou de ficar dovido N' 자� latentemente com isso também. Mas as a mãe não fazemänn temas. A mãe muda vai estar com poder. Não Quem pode matar a mamãe? A mãe muda com a mãe parabrar quem não comecei E a mãe. A mãe muda com a mãe. Até a próxima semana. Estamos acabando de vão. Agora eu estou falando sobre causa de vontade na TV. A gente falou que não questionava. A gente falou que não queria. A gente fala que não queria. Quando você só me introduzia em casa no meu pai, você só me bateu também? Você sempre pensa em casa? Eu ia decidir em casa? Eu não ia fazer nada o que eu saibismo é pra você. Então, eu ia me protegia, parece que a minha mãe não foi nada mais eu nunca tive essa. Eu te dou um desmais, eu não teria essa. Eu só queria falar isso aqui, essa eu a minha mãe. Eu na casa do que eu vi em casa 1909, eu dormi na décida de 2024. Eu na casa do que eu saibismo e eu não tenho um falecido. Então não me dizem mais não, não é muito franco youronê. Como assim mesmo que eu estou falando nas franças? Aqui quando chega o idioma, ele viu claro que você está fazendo tatá, Quando a papa disse que ele era mauvaise, A papa disse que ele era muito velho, Mãe disse que ele era átua, Como a mamãe ou a minha família que disse que ela era o filles da vida? Como a mamãe disse que ela era tão fraoável, Minha mãe de Pola. Como eu não estou com certeza que ele era maisko? Você está para ver quem eu a mamãe? Eu não vou fazer isso, porque eu sou a fãs da vida e eu confio nisso. Não vou falar com homens e homens, sobretudo e homens, que eu quero ver quando eu tenho emoção. Tanto que eu não vou ser gordo ou nem vi ele não vou ser fãs. Eu não vou falar com a sua roupa, não vou falar com a sua roupa. Eu não vou falar com a sua roupa e eu não vou falar com você. Como é uma pessoa que estava rentável e achava que estava poder de casa? Eu não acredito que era um homem pra ficar com esse homem. Porque ele era uma pessoa. Como que ele era um homem que nunca era um homem. Ele era uma pessoa que estava trabalhando com essa pessoa que estava me vindo. Ele era um homem, mas ele era um homem. Ele era um homem com uma pessoa que estava em casa. Como eu achava ela minha pessoa que estava embora? E eu fiz meu melésia uma pessoa que estava cuidando. E se não precisar isso de uma fama, mas você usa uma fama ali, você diz que ele não gosta de pesquisar. E se não quer, 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 se não quer . . . . . . . zte a prescrição dos cargasute? Veja, ele disse que vemos arra ele quem escreveu meu nome aí ele diz velho, aham, aqui óbvha uns por aqui ele diz como ele Nixonar. Deve ser com uma tua mãe aqui pois ele diz por que ele disse, ele diz então é que ele último e algumas dessas visitas vaan como arma, eles apenas Academy. Eu como um homem vai ficar com ele com cada dia para a firma para manter a tela. Eles falam da vida dele. Mas quando ele não se amou, ele não se amou. Ele não nos canta mais nos sons. Os colores ainda não se amig splendidos e não? Os homens nos povos, todos os povos se amou. Os homens estão mal, todos nós comemos a mísses. Não é tão bom para nós, todos nós estamos no compromisso, nós vamos nos connections. O Egito não dizemos! Não, 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 não. A pessoa é só que ele não sabe? Ele não faz isso para outros... E a resposta para você porque a pessoa não se escapa. E aí, durante toda a terra, ela não a gente vai se desmolar. Em primeiro lugar, se pegaram todos os momentos, o contexto é que é que a pessoa nunca iria a casa, e isso daqui a gente vai ficar aqui. Que ele não Timothy, mas a gente vai ficar aqui. Às vezes desde a criação de Batechama, ele não vai se desmolar. Lutas não podem se desmolar, mas ele não vai se desmolar. Ele não vai se desmolar. mas ele não vai se desmolar e vai se desmolar. Ele não vai se desmolar. Você faz o problema. ele fica conversando se здоровando o suco � ele fica falar hoje eu estou falando Camos com a cobertura Soon Como você pode fazer isso? Você não quer dizer que o Senhor Jesus talked... Você não quer dizer que o Senhor Jesus disse, que ele se conversa com o meu nome. Eu não digo que o Senhor Jesus disse, que o Senhor Jesus disse que o Senhor Jesus disse. Como o Senhor Jesus disse que o Senhor Jesus disse? Ele te exigna. Então se disseram como eu estou dizendo? Eu não digo golo francês. Você esteja bebida Você está no mundo Mas você não está esquecendo Você não tinha esquecido Mas esse é umaılda Eu não ensinava Você toda acoloredação Eu não entendi Mas a arte Você ainda cai Ela não sabe Eu não entendi Tuºo Em maar O que é isso? A gente que não deixou na época de Zahir, euuz, a ele respondeu. Eu disse que tem aqui, não手 a ele. Eu disse que quer que a ele morrer no Maroc, e todos os morridos níveiskung. A gente viu a suas cruzes, mas estão lá, a gente vive na Ankara. Ele diz que a ele. A ele disse que a ele morrer no Maroc, e o que eu morreria. Eu já vim morreria, com esas filhas, os morreria, para morreria e não morreria. Eu quero dizer como o morreria, eu morreria no Maroc. Filo 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 A cidade é difícil de fazer, dibuindo o corpo e a barulho do corpo. Mas então somos importantesухas e podemos arrumar o corpo. A mãe que atua a barulho, a barulho e a barulho do corpo, ou a senhora ou a barulho avismos e o bando, que所mamos no corpo. Uma pessoa que dizia que você dizia a barulho. Porque o pessoal lá dizia que o pessoal dizia a barulho, eu dizia a barulho. Uma pessoa que dizia que dizia que há barulho, Você vai ver se você é melhor que 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 você. Quando a gente vai te ir e te ir, eu já era melhor que você me faz o video. É isso que me diz hari que eu vou certo. Não se compreendeu por isso. Perm rhinos meus governos não é 남자. E na verdade, quando você sabe, o que você tiver uma criança, você pode dizer, você não tem um problema. Quando você sabe, você vai fazer uma criança, você tem um problema. Você não consegue fazer uma criança, não precisa falar de uma criança. Eu não sei, mas como se a criança tem uma criança que tem um homem que tem uma criança, E eu nem gostaria, mas eu vou jogar cola na casa. Eu não estou quase nada de coco. Eu não estou agora por causa. E eu estou com medo, não vouни. E eu não sou maisゆque, senão eu vou levantar em casa. Eu não sou mais caro aquela manitinha. E eu te lembro de andar com azuleja e dureja no boma. Eu não lembro de não colocar o boma e falhar. Eu não sabemos. Mais agora, vocês vão vir aqui, e dá para saber que nós fiquem! Nós umainda que servei Mas o arranquemos. O que é possível! Eu nunca sei com isso, mas não me lembre. O que é que eu faz isso? E quando a gente fala que tem um país porque eu falo não. Porque se não é vcã porque vcã se sentava na cama como se não fizer na cama. Não era nada por��ia, mas não era nada por isso para ficar ali. Era real porque era uma coisa do que era francesa. Essa coisa foi uma pessoa do que era muito adolescente. Era francesa. Era francesa. Agora. Tava aqui a gente que tava com a francesa. Número 4 E quando eu tenho mais uma pessoa, você vai me ouvir com a França? Oh! Eu não vou ouvir o fracasso? A gente vai ouvir com o fracasso. A gente vai ouvir um fracasso que eu vou ouvir. Compras, com a moça. Compras. Eu não vou ouvir o fracasso. Eu não quero responder. Não é uma coisa. Não é uma coisa que você vai ouvir nessaância. Se eu não me engano, eu não me engano. É assim como uma ignorância. Então assim, conforme conta o meu Filho de Deus na visão loucã dele. E quando as pessoas acharam, eles disseram com a moça. Não há nada. Eles nãoham a ignorância. Eles têm de sofrer. Todos os outros para eles disseram. Todos eles disseram. Eles disseram. Vamos ao mesmo tempo, eu não sei. Eu quero dizer que a gente fala assim, mas eu não sei... Você não vai dizer que a gente não vai dizer. Eu sei que a gente que tem internet. Eu não vou dizer que a gente já diz assim. E eu, a gente que a gente dizia. QUANDO FÁCHÉ? QUANDO FAI? QUANDO FÁCHÉ? ARACHAAAAA DIAGRE ARAJANDO E LENGÉE ARAJANDO AFOLO-PENBELI QUANDO FAI? QUANDO FAI? QUANDO FAI? COFAIS? QUANDO FAI? ARAJANDO FAI? CODE SOBE A FAI? No mundo está no chorário. Não queria falar. No mundo está no body. No mundo está no poder. É tão grande a vida. A conta que não deixa que não vires. Como sente, não se senti. Não se senti. Olha 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 o trepado. Então, para o cliente, o filho que está no cilinho está no cilinho. Como que há? Eu falo de mamãe. Mamãe! Que você quer橫ar com uma família. a minha família. Eu sempre falo uma família. Eu falo uma família como uma minha família, eu falo uma família como um filho da papa com mãe ou mãe, eu falo uma família com dinheiro eu posso atender mais não vou passar para domingo de inglês, avessamos não se enjejei deLA. Não só se enjejei, não se enjejei, não se enjejei, não se enjejei, não se enjejei, porque se enjejei. Outra vez que ele se venja se enjejeitando, temos a solidariedade, pesante e tem a solução da vida. Quando ele não se enjejeje, não se enjejeje, não se enjejeje, nem se enjejeje, outros, votos e o que o que o que o que o que ele tem tivesse antes. Não existem no modo de resposta, não se dando, mas a solução. Tudo isso! Existe o nome do Homem-Ambiade, e que parte da minha casa nova do Homem-Ambiade. Ainda não já percebem que a cidade de São José definitiva que tem no Brasil, porque o que a gente tem no况no, o qual a gente tem conhecido, ou ser não aqui talvez, ou que alguém que tem em qualquer lugar seja iluminha tão Warsi. O que é tudo que tem que olhar para a Bimbardo? A gente tem que olhar para lá na cidade. 8 a 11 anos 12 anos 13 anos 14 anos 40 anos 15 anos 16 anos 18 anos 18 20 anos O que 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 quando o do é a sua família 28 anos 25 anos Mas não há nada para o povo. O povo diz que o povo já é sem condição. O povo já é novo. Nós temos uma forma de desir, não éramos de espirinhas, não é trouxer de pessoas. Não há nada para o povo. A família chamada, é, 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 não é, não é, não é? É um dia, não é? É, 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 é. Vamos lá e vamos lá! Tem as coisas que sonhamos... Como é que é em Scout? Quando vocês ficam Ray Palmer, a gente nova! E aí E aí E aí E aí um Uma das grandes mangas de couro na Cid呑, e da manhã ser mais um arroz que cê quer que o filho da Cid呑. Ou você pode querer fazer o que eles estão fazendo a Cid呑. Mas os três bebê são muito caros. Quem é o filho da Cid呑, é muito bom? Seu pai era muito caros com essa. A criança era muito caro. Mas por isso, era um pecado, tá, nós está vindo. Amém Deus te falou que Deus te falou que Deus te falou. Ok? Eu só a culpa de Deus do que Deus te falou que Deus te falou. Eu só a como um sim etre a gente quer fazer isso. Se a gente quer dizer que a mãe tem fans, não quer dizer que a mãe tem que não ficar. Não quer dizer que vai um sonho, não quer dizer que a mãe tem que mesmo. Mas nunca tinha que ver a o que derrubou, a um caldeiro, porque um animal, um croque, um croquete. Então você vai obedecir a sua vida. Você não sabe que você não sabe que você não sabe que você não sabe. O que é isso? 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 dorada a amor de Deus e ía, que eu vou morrer. Eu não tenho nada, ó. Foi a motivação que ele disse que ia ser mais bonita. Vou ficar só assim perguntando que ele esteja a sua vida. Foi mal depois da minha palavra. Aissou a sua alma, a sua alma e a sua alma. Ela tá terrível. É a vontade de tocar. Acomenda de mim, a alíquota, a mandata de mim eu a uma espelha de mim. Ela se manda melhor lá depois da minha vida. Essa é a sua vida. Aí eu... Essa pute.. Ou não! Se straight triste, eu to потому que eu quero dizer que... Não eu o meu or Builder, ok? Porque não jama, não éital, Quem é você diz que euста triste? Pode se ficar vivendo pra dizer que eu quero agradecer hosting. que Deus me levou a serem na minha costa. Eu digo que Nathalie estávamos para sempre. Quando nós nos anos atrás, nós nos anos atrás, a serem na minha costa. Eu estou envelhecido, adesivo, para usar a roupa, e se envolvemos a minha costa. Eu sou a minha costa. Não é isso que eu quero dizer que eu estou aqui. Tudo está na hora de entrar. Tu faz uma missão, o padrão lá está envolveu. Você quer dizer que eu estou aqui, Sim, eu acho que vai chukar com a malha. Só me diga, você diz que Нет, fãs do ataque, mas ela não周ve sólou como o peito. As crianças, você quer dizer, o peito está com o peito, mas o peito está com o peito está com os muito mais não! Eu continue para dar o peito e veículo está com o peito está com o peito. E esse é o peito está com o peito, o peito está com o peito está com o peito está com o peito. A gente tem uma honors criatura por causa da vida, por causa da vida que a gente vive, a gente vive com a nenhuma! A gente estárendo em uma dica, a gente vive e vive a gente vive no mundo, a gente vive no mundo! A gente é uma coisa que me envolve. A gente vive assim, uma coisa que me envolve. A gente já vivia as pessoas que as pessoas estão vivendo que eu o quê? A gente se conhece como um pobre, e eu não vejo como homenagem a Cidade Afriqueira. Eles não pensam que não são nada eles aos outros. Eles falam que a um filho de Deus, eles falam que não, não entendo a uma mulher que não é uma mulher, porque eles não estavam se des это quando eles falaram, eles não estavam se desmassando um imbo como se morrer depois. Eles falaram a words de que o mundo não se assombrou. Aqui, aqui, vem o que é isso? Vocês vão ficar com a população? A mesma coisa que eles não valem. As pessoas que não estão ficando em casa. não sabia como que o boleta, mas podemos retirar de uma forma como está. Hoje aqui vamos alcançar uma peça de uma maneira diferente. Nós temos umas das needyções que já está no campo. Bem assim, tuas liberado a tanta coisa pra mim. Quer dizer, acessar que acessar, que é a torрать muito dentro da tia, A cada dia, eu posso falar uma coisa que você está no campo. Quando você está no campo a f mention, eu sou o f mention, eu sou o fio que não sou, eu sou o bambuco. Eu sou o fio que é bombon. Eu sou quem sabe que é fio que é fio que é fio que é uma fio que é um fio que é fio que é um fio, Isso é brincadeira. Por que você gostou do quê? Você estávamos sentados sobre os olhos de tocando. Você vai ficar descoitos ao vivo. Olha o filme! Um bom trabalho, que eu vou colocar o filme, ele era o clube da filha. O filme de 2020, 2021... a TRES dit que morreria. Então, ele era só de dizer assim que isso daqui era de novo. E ele vai vir ao fim. O filme que ele também não vai acabar com ele. Como o filme! Ele não é nacional, ele é nacional e nacional, e ele não é ciotou ou não ele. Ele não é assim, eu sou bem imbecil, se mergulhar eu não. Ele é a uma fila barra de sorciera, eu não vi as brancas para mim, eu não sou, eu sou eu imbecil. Obrigada! Sua parte de sua colegia é exigida. A parte de sua colegia é exigida, sua colegia é chamada Rwanda. Com exigida com o bće La Cisra Léon. Isto é exigida o Congolais. O seu filho é exigido é exigida. Como você consegue sua colegiça a não o pesado? Como você consegue seu engenhecimento? Como é isso, sabemos que pode ser recorrentes. Como é isso? Para dizer que há pouco mais além disso, é um ser tão indignada. Ao ser da cirúlena. Não se dizem que é que é a cirúlena. Não se dizem que é uma criança, ela precisa de uma olhada. Não se dizem que é uma coisa que não existe que não existe a cirúlena. Não se dizem que sim. Quando um ensino não se dizem que é que é um cirúlena é comérita. mas, mas muito lindo. Mas aí do seu coração que a família, as pessoas que estão demas, e as pessoas que estão com o aqui. Isso é próprio, nossa rainha, se tratando. E se tratando de fazer seus parents, seus pais que estão com a grandeza, os pais que estão eles encontrando. Vocês estão me dão mostrar, vocês estão me dão mostrar, vocês estão me dão para a sua grandeza. Os pais estão me dão bem bem. Meu pai estava na minha vida. Eu tinha uma chance de publicar os vezes, mas mais não era espetar. Mas se conversar, você vai ver como se tornei. Por isso, eu passo isso e vou te ver com o nosso corpo. Quando eu estou fazendo energia, eu vou te ver com o meu dinheiro. Quando eu estou tão fatigada, eu vou te ver com o meu repete. Quando eu dormo, quando eu estou fatigado. Eu vou te ver com muito fricado, já devo te ver com o meu dinheiro. Quando eu estou fazendo energia, eu vou te ver com o meu papa. ou a faculdade? É o Sr. É que você sabe o que literally realmente não acontece. Você quer cantar aqui. Você quer cantar aqui. Você quer cantar aqui. Você quer cantar aqui. Você quer cantar Você quer cantar. Você quer cantar aqui. 3 4 5 5 15 16 É preciso me sentar, eu deixo meu olhar, eu deixei peca e a esforça. Eu deixei muitas pessoas, eu deixei você dentro de mim. Eu deixei tão feliz, eu deixei seus giros assim. Eu deixei da vida e isso lhe deu para tudo. Eu não Kangô tinha milha mää de mim. Eu não sei se você se sentar, eu não sei se não me show. Eu não sei se eu deveria até estar onde eu percente. Eu tenho uma pessoa que é que eu vos irmãs, eu canso que sou eu. Eu quero eu receber as pessoas que viram aqui. Já não conseguiu vergonha com ninguém mesmo. Isso aí! C Hzes que conversam com isso. Hoje, ela早amente dizemos que... Essa gente é uma situação pública. Para que ela deixe de ir pra fora, me deixe de ir progadar. Ela está foda, ela está ficando com a bolita. Ela procurou a monta do lado esquerdo, ela está ficando com considerada. Não é uma pessoa que fala. É uma pessoa que fala que quer que ela faça. O que é que é que é isso? Não podemosakincer essa diferença, ou melhor que isso? Você consegue cair e que você não deixa isso? Não pode não se divertir mais fazer isso. Não pode se divertir dourar. Não pode não se divertir. Não pode nem sentir isso. Quando você morre a uma opção imediência com todas as coisas que não estão visíveis. A gente nesse que não consegue chamar de chants, a gente que vai falar com tão grande. A gente não consegue falar com a chants, eles vão falar com a chants e luto. A gente não consegue falar com que é isso. A gente quer falar com as boas, quem é uma pata, tem os bambos, a gente quer falar com a vantagem com a tua própria fitzinha com a chants. Mas, ela�트va de filhos em pausa. Eu me fiz uma brisa em campeonnia, a família fiume morrena. Eu perdoa-me e eu temos a uma mudança, eu fiz a participação do meu pai. Eu perdoa-me, eu perdoa-me e vou pegar a bolo. Agora ela vai pecar a bolo a merda. Agora eu perdoa-me, a mais ela vai pedando a merda. Meu filho deve ser meu homem e nós estivermos falando caduos de meu pai de 아이. O meu pai sabe que é a uma mudança de pais e mãe que era isso. Eu me perdoa-me e pôdo. que não tem uma serra léon. Quem não caiu no primeiro, meu irmão foi a primeira a révolution. Quem não caiu no ziguebato? Não tem de dizer diabético? Quem não caiu no zero? Eu tenho raio deles. Eu tenho raio deles... Eu tenho raio deles, eu tenho raio deles, eu não sei, eu tenho raio deles. Aquelas pessoas são raio deles. Então, 중ias pessoas são raio definas. Quando eu tenho raio deles, eu tenho raio deles, mas estão tentando, então tá dentro do privado, é o que você estava no feminino e a voz deадцase por que a arzea a li services à lei e a avar a vi uma camposita. E o que ela teve uma pesada. Eu fui ela feito. Vocês são unidades as pesadas. Eles não são chamadas de comida de mamãe, um bács de hidro doceto. Eles não são chamadas de comida, são chamadas de comida de comida. Eles não são chamadas de comida. Que elas são chamadas de sida. Vamos continuar a conversar, que essa é chamada de sida que está naquele ano, Trio manessó. Trio manessó, trio manessó. Trio manessó, trio manessó. Más pessoas testem, escreveutas macete. Certo de macete, le carro sida, eu posso te ver o sida. Trio de sida, eu vou te ver. Ouviria o dono as desconto, nós vamos nos perguntas, o meu irmão, como é que tudo vai a vida. Ouviria o dono, o meu irmão, que quando eu morro de mim, porque aqui o meu irmão, E aí Então eu não falo aqui, eu não falo aqui. Eu não falo aqui. Eu falo aqui. Você também está ali. Eles são homos por mim de uma vez, que você vê que é muito mal, ou se você vê que é louco. Nós mesmo não falo aqui que é muito grande. É muito melhor! Nós temos a gravidade de mim que é uma vez. Então quando fala comigo, você termina de vida, você pensa que você tem uma coisa? Padre a que essa mudança é a mudança, que jaquem do que puder fazer isso. Como ele era exigente, a que ele fugueu. E por isso, a que a vida de containedidos, ele criou a tinta uma mudança que tiver um grande desci. Quando ele diz isso na sua vida, ele disse que era como um bebê. Ele disse que era uma mudança, que não era uma mudança, mas era um grande espírito. Era outra coisa. Porque ele decidiu a fazer uma mudança, que ele faz um grandeza, A PCB e a outra coisa que há me chamar. A polícia tem a lá. A corita seja o redor. A luta que você é com que você possa fazer uma lisa, quando você já faz uma luta que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você pode fazer esse gigantesco. Seja lesbia certifiada, seronada na SNAP, até a luta que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você é a SNAP. Seja lesbia, eu já sei como a luta que você quer dizer que você quer dizer, Eu assim, eu tenho certeza que olha o que é meu amor. Eu souber eu dizer que mil abel é seu solo. Eu digo que é um conserção para ele. Pois que eu adoramento, um candidato por presidente de Gabor, tudo bem. O presidente de Nama e ele disse. É um homem que dá um homem. Ele disse que ele disse que ele disse. Ele disse ele disse que ele disse que ele disse. Eu disse ele, eu disse que ele disse que ele disse que ele disse. Eu disse que ele disse que ele disse que ele disse que era sexy. Estes micro você minutejar a canlauso, não man 없는 item. Quem era breeds aひど bem como vimos? Т Eck have tido um cara que imposing aquele que refletia, Essa aqui não importa mais didêque! Ты, você me conhece, ouviu, discutir켜 para parecer muito furo, já existe de famílias variablhanha, Então você tem puxas dizendo atalho, E então você já vai para owechselizinho que eu ireja quando vou lembrar você generous, Desse o lembro certifique então eu preciso tanto là x ο louco sozinho, e não estávamos. Mas logo ele deixa me ver que ele fica a boca e toga de uma boca. mas que é bom, vocês vieram, eles vão só pensar no mal como vocês, que é mesmo que a mãe que está no chão, e aí, e aí, o que ela me deu com um... oh calma, ela está muito em busca, e aí o comandante vice-governante, ela muito em busca, com a mãe que está no chão e a mãe que estão em busca, e aí, brisa então brisa por isso já está o senhor avisa como existem vissas brisa 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 tem irm irm Quando tem uma barra, você vieram e vem vocês. Primeiro, como você vai falar no bolo, quando a gente mesmo com a gente. Primeiro, quando você acha que você fala, como é que está no bolo com a barra a cidade, quando você comecei a barra que vai acontecer. O que você pode virar? O seu filho com você, te comuns e te comuns, Como o seu filho com vocês? Como você pode virar esse funcionário? Você pode virar essa onda? O seu filho com você é tão carmelho, como você não sabe como você está azerro? Você já está meitando e foda. Você pode virar esse funcionário? Aí você pode virar esse funcionário, Eu estou falando que não é bom para que eu não me desjei, mas eu não preciso excitar. E eu te conheço muito mais eu não sei! Eu te conheço, eu te conheço. Eu te conheço o meu companheiro, eu te conheço. Eu te conheço, eu te amo! Eu te conheço! Eu te conheço, eu te amo! Eu te conheço, eu te conheço. Mas não há problema, não há problema, mas nunca há problema. Não há problema, mas há problemas que a gente tem, mas Eles dizem que ele dizem que dizem que ele não disse que ele não se encarra sempre ai pensado sobre isso, mas daí é o que ele dizia. Ele dizem que ele não quer roubar porque ele não deve, não está muito tempo. 43 E aí ele dizem que ele não sabe se encarrar! Então, ele dizia que ele escolheu, Mas ele não deve se resolver, porque não quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer Eu não digo que ele quer dizer que ele dizia, mas cada dia. A gente quer ir a todos eles e seus cacos, seja como ele dizia, Você fala que ele fala de mim, mas eu te amei. Você fala de mim, mas eu te amei. Você vai a ver o meu Godotê e te amei. O que o que eu tenho é, o meu meu Deus é, mas eu te amei. Você fala de mim, não é seu prazo. Você fala que ele fala que eu te amei e te amei. Você fala que aí não te amei, o meu filho está me soltando? Eu não te amei, mas eu não vou conseguir. Não, 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 não. E quem vai lá, está lá. Quem vai lá, ele vai virar uma família. Ele vai virar uma família, ela vai virar uma família. Ela vai virar uma imbecila. Deve ter a malha, ela vai virar uma família. Seu nome é um abraço de Deus, que o amor está feliz e tudo o que eu fizemos. Eu souvide, mas que eu souvide eu souvide, eu souvide, mas que eu souvide, eu souviadique, eu souvide, eu souvide, eu souvide, eu souvide, eu souvide, Não, 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 não. O que você quer dizer, o que você quer dizer a minha forma, O que você quer dizer que está a minha vida, ou uma pessoa que está trabalhando às vezes, que é uma pessoa que está trabalhando, tipo de coisa que está a gente fazendo. Porém, eu dou a gente a nossa vida. Eu sempre falo sobre isso. Eu já falo sobre isso. Eu também falo sobre isso aqui. Com uma equipe de guitarro, nós falamos assim, Eu digo que eu acho que a gente vai ser um alheci para falar em você. éukou 800 Aí dizem-te En Min shot Eu sabia meu lingo Eu sabia meu É tv-om Mo sou seuствие Minha mo.. Minha mo Fá parte Me dá pra ouvir Que louco foro Refar getu Você deve Eu não sei se que eu não sei, mas eu não sei. Eu não posso dizer que eu amava com a mamãe. Eu vou dizer, a mamãe me lembra. Não podemos dizer que eu não preciso fazer isso em vitalidade de minha mãe. Eu vou dizer que eu não sei falar com a mamãe, não vou pensar na minha mãe. A mamãe, amarramente na minha mãe, é você o amor, não é a mãe. A mamãe, amarramente na minha mãe e não vou aprender para a minha mãe. Não, 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 não. Nós vivemos na época de Chimene Folo Tu vas pleurer Jisca Nós vivemos na época de Chimene Folo No chantez número 1 A meti triple arraina Em 2015, em Stade de France Double Stade de Marti Em 2015, Stade de France Em 2024, em double Stade de Marti A sali turnê europeu A sali turnê africain Eu sou a pio Yo, imbecile Eu sou a pio A sali turnê A sali turnê A niveau na época A age na época A l'hôpital A l'hôpital Chérie, ça va? Chimene, ça vient passer le concert Oui, chérie, ça vient passer T'as bien travaillé, chérie Je vis des images ici Les images, oui, chérie T'as bien chanté, je te jure Ah, tu t'es bien habillée Je mets ta veste Merci, mon amour Là, tu es où? Eh, chérie, je viens t'arriver à l'hôtel Laisse-moi le temps que je vous me laver Puis je me rappelle, mon amour Yo, kashimene, dans Hunanmouba a linaï Yo, kashimene, dans Hunanmouba a linaï Moko, y'a aishinaï Sous la outi va碗 Kansérasaf, fatigé Tant qu'à tchèki tchèti ki tcha Tcha tchèfi, on me le connaît Shadnaë, mon amour Bien chanté Tant qu'à rappeler maman Allô, chérie Yo, kashimene, vous vivez Epochinaï Yo, qu'on lè la Yo, qu'on lè la Ya pas longtemps Chimene, vous vivez La te o lè la T'es en bote Amém. Outra coisa eu tenho que dizer. Para fazer um alquilerado de se fazer um alquilerado de se fazer. A conta que não tem o que mission foi búhâ. E então é sexu absurdo, se faz a gente tranquila. A gente não consegue fazer uma temporada. Non, não consegue fazer uma lanho que está na coise. O dia do dia! Aí alguém tem que se fala. Mas ai o meu jeito? Como o dia, a menina, a gente pode fazer uma festa e ao ver. Isso é a farinha. Ele tem que ter que ir ao nosso lado. Você pode dizer que é meu amor? Eu te atento. Meu amor, você tem que fazer. Não, 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 não. Não há muito tempo, vamos nos retrouver aqui. Ok, meu amor? Tu me manques. Eu te manquei. Você tem que se fazer um bom dia, então, você não fala assim, você tem que se fazer um bom dia. A melhor chanteira do momento. A melhor chanteira do momento, que você tem um triple-a-rê-la, a melhor chanteira do momento. A melhor chanteira do mundo. Ela é doce, ela não fala muito. Ela é doce, ela é tão discreta. ela é doce, ela é doce, é doce, ela é doce. Et eu tenho um perdور desse e oHoldal. Ximene, eu queria que vá a aparecer, elaань a aparecer, eu queria e, ela é tranquila. Ela foi preocupada, ela atéuana, até ação dessa. Quando ela fica aqui, a chanceira. Vamos lá, amadiz nosso feito. Vamos lá, vamos lá, para oФelmo. não é a chanqueira, é que é isso, que é isso, não é? Que é isso? É isso, é isso. É isso, é isso, é isso, que é isso? Eu estou a chanqueira agora, a minha filha na KOLOPETÉ! Eu estou a pipi com a mamãe, e amei o que eu estou a chanqueira. Eu estou a ire, eu estou a me assustar, que é a chanqueira! Ela é simples, ela fala francês, ela é maturna, ela é estudar, ela é paciente na vida. Faz o brilho para o chumel. O público é ganho. Quando eles falam, eles falam. Quando eles falam, eles falam. Eles falam, eles falam, eles falam. Eles falam, eles falam, eles falam. Eles falam, eles falam. Eles falam, eles falam. Eles falam, eles falam, eles falam, mas eles falam. Eles falam, eles falam, eles falam, mas eles falam. Eles falam. Nós falam a Mary significa que Jesus falam, Deus dizia que Jesus falam mais ela é mal. Néadíssimo! A criança e gente traz uma question that we do a praga, se faz comer, se faz comer! Vocês entendem? Se você está fazendo uma menina, não é uma mulher作lada, não é uma mulher que eu toco. Se você está fazendo uma mulher que eu toco aqui, eu não vejo que é uma mulher que eu toco, porque você não tem uma mulher que eu toco! Não é complexidade, mas que você não vai atar um homem com essa sígana... Ela é uma mulher que jogou a músico, Eu só quero dizer meu músico, imbécil, porque eu nunca tinha. Você não tem que fazer o cachorro. Agora que eu sei lá que eu nunca tinha tant de líderes. Eu sempre chantei. Eu sempre andei para ele, para ele ir até o número 1. Tant de líderes que eu nunca tinha. Eu sempre gostei de que você vai prazer, meu querido. Nós somos alegres, nós somos alegres. Nós somos alegres, nós somos alegres. Outro Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Se não pudesse mesmo, não! É um dia, não vá amar. Se não pudessemos mais para amar. Se não pudessem mais para progredir. Em relação ao nosso assunto, nós estamos passando nascendo. Nascendo depois, vai… Sáquemos para o nosso mundo. Então, não é uma vida, não é uma vida. Dos outros para você falar. Ou você pode fazer isso em todas elas. Ou não é isso ai fachos nareja, ou seja,ás por conta nem a raça. Ou porque você pode fazer isso em todas as células. Como você pode fazer isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós não solicitamos que nós fizemos! É ligue Sul, e porнуca só chendo! Nós vamos fazer isso emantedes em pedaques! Eu resolvi dizer que eles viramos oggobot�amos lá, então aí eu posso dizer que parece que ela não está indo no Essa Para Eu senzaemas que oießen realmente com a equipe nas cidades é o primeiro a gente pensado que ele vive embora. Iamente ele comenta trade com ela, nessa maneira de se proporcionar. porque eles não gostarem de destruir. A final, eles demas não deixarem. Eu sei como funciona, a quatro bairros que eles enviam a gente, não chegue todos nós, mas eu não se vejo que eu não. A final, eles não se vejo com a autoridade. A terceira e é a família, o parente não se veja. Aqui tem uma família, ela não nos terrestres e são. O patron é um. Como vocês estão se ver, se lembram, o parente não se veja. Ela não tem que atrever. Então alguma coisa, ela disse que... Se mover, você ser Going touched, Você receber e sofrer, você não deixou esse dinheiro. Então, você pode ter que fazer essa situação. Passe a caminha que está na rua com simão. Mãe adivinha já disse que nesse momento o que é que acontece. Isso acontece num assunto. Você pode ter que tomar essas coisas. Eu não tenho que ter que tomar isso. Certo. João, não poderia sentir que éroleum como pertença sondern quando imprime-nos nas últimas semanas. Como você quer acompanhar também, de cycles de rio algumas semanas. Vou falar sim que tivéssemos momentos que eu simplesmente estresse em assíramos tai monumental e viajar assim explicamos os meninos que falam naquele dia antes. Só falando desse grupo. soana bati-bati na sofa souana bôsoana de o o soana bána passie o tereza wala tereza vid é Mãe o povo não pode continuar mesmo. É que não vai continuar. Isso! Mas tudo bem claro que fiquem do mundo do mundo. Tudo bem. Não tem uma beleza aí que parecem. Mas tudo bem, não é possível um teste do mundo, mais se você não achar. Não tem problema. Não se não posso falar com quem é essas pessoas. E a gente vai ficar com essas pessoas, não tem mal de forma... Não é uma coisa sobre isso, mas a gente não vai voltar pra você. Muito bem! Boçoana. 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 A pessoa de autorização. Alebo chamai lá-bas. Alebo chamai. Eu estou lá. Eu faço as coisas lá. Eu faço as coisas lá. Alebo chamai lá-bas. Boçoana. Boçoana. Eu av quanto se faz mirar o primeiroبремo você vai avançando. Eu vou aggressively re-avançar ao seguinte. Mas outros simão께서 son de uma minha mente que você faz fool mec. Car você fazONE antes que a foda isso. Hoje quando você vai avançando, d up sequence da facebook. Você vai avançando aquela música. Quando você está indo atrás aqui numa rota mão só. A Bola é assim, meu amor school. Ele é uma música e tudo. Então, eu faço essa música. Não quero dizer que o bora é a música que estou, porque você não quer dizer isso, mas nós temos a música que está aí. Você é uma música que está aí. Diga, você diz que isso é sua música que está aí. Você diz que ela só faz a casa. Ela também faz a vida. Ela não faz a casa. Quando você conhece a estratégia de música, ela entende de ricorda, porque se virar por isso. Aí você escreveu esse dossiê. Então, quando uma doutora. Hoje eu dou a cakei a sozinha para a música. com soma, não tem, não tem. Eu vou gostar. Ele vai dar um brilho, mas ele vai falar na goela. Ele vai dar um brilho, mas ele vai falar na goela. Eu gostar com os sonhos. Eu gostar. Ele, 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 ele. Ele, ele, ele. Ele, ele... Ele, 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 ele. Ele, ele, ele... Boçoana! Boas e como cada camarada de um interés e na bonaná. Como cada camarada de um interés é na bonaná. Na bonaná! Na boaná! Acontece que está quando a bebê Na boaná! Na boaná! Camarada de um interés é na bonaná! E na boaná! E na boaná! Na boaná! Mas não vai acontecer. Então comemorar a sopinha Essesotechnology vocês, as pessoas que tornam muito muito Não vão se entender r Você vai morrer de 12 anos de vida. Bom Soana. Você vai morrer de 11 anos de vida. Oi, oeko? 20 anos de vida. Oi, meninas? Meu nome é um jovem, gente. Oi? Oi? Eu não toco essa autorização, você está no meio. Você não toco essa direcção. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.